Busque o conselheiro certo. Cuidado com quem você pede conselho. Cuidado com quem você abre o coração. Olha, tem gente que desabafa com um, desabafa com o outro, que desabafa com o outro, que desabafa. Ele vai desabafando com 15 pessoas o mesmo problema. Cuide, cuide, não se exponha. Pare de se expor. Sabe, a gente confia nas pessoas, abre o coração e depois essa pessoa fala pra um, fala pra outro. Depois ela joga na nossa cara aquilo que a gente falou. Usa o que a gente falou contra a gente. Cuidado, cuidado com quem você se aconselha. Escolha certo, conselheiro. Escolha certo. Agora, você sabe que o Espírito Santo é o melhor conselheiro do universo. E se você buscar e pedir agora o Espírito Santo na sua vida, pra que Deus derrame o bondoso, consolador e o maravilhoso conselheiro. O Espírito Santo conduzirá você ao lugar que você deseja. Que é ter paz, alegria. Que é ter felicidade. Que é estar bem com a sua família. Olha, eu sei que você quer o melhor. Eu sei que você deseja o melhor pra você. Mas Deus tem um melhor, muito melhor que o seu melhor. Olha o que a Bíblia diz aqui, enquanto você vai fazendo o seu pedido de oração, nos comentários. Vamos orar aqui uns pelos outros. Seja bem-vindo ao Bom Dia Jesus. E aqui no Salmo 32, verso 8. Salmo 32, verso 8. Você sabe que sempre tem o Evangelho do dia, né? O versinho, o versículo bíblico do dia. É importante você sempre sublinhar os versinhos que a gente fala aqui, né, gente? Imagine, depois de um ano, você vai ter 365 versos sublinhados aqui. Não é lindo? Olha só o que diz aqui o Salmo 32, verso 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não é lindo? Você vai escrever aqui, como código espiritual, Deus cuida de mim. Não é lindo? Deus cuida de mim. Diga isso. Fale isso. Deus cuida de mim. Ele não é o teu conselheiro? Não é ele que te ama? Não foi ele o teu inventor? Então, diga, Deus cuida de mim. Tenha certeza que Deus vai cuidar. Ele está cuidando. Agora, abra sua mente. Eu tenho dito isso aqui tantas vezes. Você precisa abrir mão de quem você é. Abrir mão, sabe, dos teus sonhos e planos, para que os sonhos e os planos de Deus tenham espaço na sua vida, porque você vai ser tão feliz. Tão feliz. Deus tem muito mais para dar do que o diabo para tirar. Deus tem muito mais para você do que você é capaz de pedir. Mas, para isso, sabe o que a gente faz? A gente termina toda a oração. Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não quero que a minha vontade seja feita. Eu quero que a vontade de Deus seja feita. E é assim que a gente caminha. É assim que a gente prospera. É assim que a gente avança. E você vai avançar pela graça de Deus. Já fez o seu pedido de oração? Já escreveu? Deus cuida de mim? Já compartilhou com todo mundo nos stories, no WhatsApp, Telegram, Facebook, aqui no YouTube. Gente, no YouTube, eu vou te dizer, hein, mais de 3.100 vídeos para você. Para você maratonar. Muito mais que Netflix, gente. Para você. Todo esse ministério, esses milhares de vídeos que têm alcançado tantas pessoas todos os dias. Você pode imaginar, né? Fica aí espalhado mais de 3.000 vídeos. Tudo isso só é possível graças a você, que faz a sua oferta, que faz a sua doação, que participa. Não importa se você é católico, se você é Assembleia de Deus, batista, se você não tem igreja, se você é adventista, se você é da Quadrangular, Mundial, Luterano, Metodista, Congregação Cristã no Brasil. Eu não sei qual que é a sua igreja, mas você pode ser um patrocinador. Pode nos ajudar a irmos mais longe para que o reino de Jesus chegue cada vez mais perto. Aparece para você que todas as manhãs a chave Pix, que é ministériivansaraiva.gmail.com ministériivansaraiva.gmail.com Que Deus multiplique na sua vida tudo aquilo que você estiver disposto a dividir. E aqueles que são patrocinadores da pregação do Evangelho. Eu tenho certeza. Deus tem uma bênção especial sobre a vida de cada um deles. Que Deus abençoe você e que Deus proteja o seu lar. Vamos juntos orar ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Por favor, nos ajude a escolhermos bem o nosso conselheiro e que seja o Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor cuida de nós e não nos desampara. Abençoe essa vida que está aqui olhando, orando, clamando, compartilhando, participando. Que o Senhor multiplique as bênçãos que o Senhor tem para a vida delas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é a sua força e fortaleza. E é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho.